Fala galera, Elisabeth Moss está de volta em Ovel, minissérie que acabou de estrear agora na Star Plus, com seus dois primeiros episódios e já colocando uma coisa muito importante, né? Por que uma minissérie? Porque ela vai ter no total seis episódios apenas, liberados todas as terças-feiras na Star Plus, ou seja, irei acompanhar a série também por completo junto com vocês, ou seja, toda terça-feira teremos crítica completa aqui no canal, liberada sempre. E galera, pô, eu sou muito fã da Elisabeth Moss e estava já com muita expectativa para ver como é que seria esse trabalho dela aqui em Ovel. Inclusive, né, eu não cheguei a fazer um vídeo com primeiras impressões da série porque as críticas completas americanas, elas já foram liberadas, tá? Então assim, o que eu vou começar fazendo nesse vídeo aqui? Vou trazer algumas primeiras impressões da galera antes de dar a minha opinião sobre os dois primeiros episódios, tá? Vamos começar assim, ó, pelo Benjamin Lee, que é do The Guardian, tá? O único choque real é porque, numa época de muita TV, alguém perderia tempo assistindo isso, e ele simplesmente deu uma nota de 1 de 5, tá? E lembrando que essas primeiras impressões é da galera que já assistiu a minissérie por completo, ok? A segunda é da Aramida Tinobu, que é da Variety, tá? A próxima é da Aramida Tinobu, que é da Aramida Tinobu, que é da Aramida Tinobu, que é da Aramida Tinobu. e deu uma nota aqui de... Vamos pegar mais uma aqui, cara, pra tentar fazer uma coisa mista aqui. Do Brian Talarico do RogerEbert.com, tá? Toda vez que o véu ameaça se transformar em clichês de espionagem, o que não é uma ocorrência rara, uma escolha feita por Moss, Marlon, Charles ou algum outro jogador coadjuvante o traz de volta. Simplesmente, galera, tá? Eu fiz aqui duas primeiras impressões positivas, duas primeiras impressões negativas aqui. Em relação ao véu de quem já assistiu a minissérie por completo, tá? Mas eu senti que tem, na sua maioria, tá? Essa parte da crítica negativa em relação à minissérie por abordar muito que o véu, ele não é na sua totalidade um trilho de espionagem diferente do usual ou diferente das últimas produções que a gente tá acostumado. Ou seja, ele fica muito no padrão, assim. Eu, cara, assistindo esses dois primeiros episódios de o véu, eu comecei a pensar num fator que é muito, sabe? É um detalhe, assim. O quanto que ser padrão é um problema ou não? Porque eu já tinha visto as primeiras impressões e isso tinha ficado na minha cabeça sempre quando eu estreasse a minissérie. Ok. Não acho nenhum tipo de problema, tá? Pra ser direto, assim. Algo a ser contado ele bater em algum tipo de padronização em relação a outros espionagens já acontecidos que... É aquele negócio, né? A cultura pop traz esse gênero já com esse tipo de linguagem, com esse tipo de ritmo, com esse tipo de tom como o véu também tem já sendo apresentado há muito tempo. Ou seja, o que mais pega não é ele ser padrão. O principal, na real, de toda essa discussão é realmente assim. Se é essa trama que está sendo apresentada aqui, nesses dois primeiros episódios, se ele realmente é ou não interessante a ponto de se tornar algo que vai me trazer um interesse, uma expectativa de assistir os próximos quatro episódios que a gente tem pela frente ainda. E esse aspecto me bateu durante esses dois primeiros episódios o tempo inteiro. Por quê? Por mais que o mistério existente ali, ele já, querendo ou não, dá muitas pistas, sabe, de algo que tu já entende que a relação entre as duas mulheres, tá? Ela não só é extremamente importante e a gente vai ver o desenvolvimento disso de uma forma, obviamente, muito mais ampla do que a gente já tem nos dois primeiros episódios, mas ele é um fator decisivo para como o acessório vai ser contado. Isso é uma coisa que está clara já. Ao mesmo tempo, o mistério que existe ali, né, atrás da nossa personagem ali, da Adilata, sobre se ela é ou não é em relação ao Estado Islâmico de realmente ser aquela terrorista que está sendo buscada, não sei o que, e o que realmente a Imogen ela tem que conseguir provar agora por si só, já que já existe, né, daquela união que existe ali, união daquela cooperação que a gente, aí é que tá. Olha o tal assunto da padronização, né, do que que a obra tá realmente colocando ali como o que que ela quer contar da maneira que ela quer contar e também do que a gente já conhece de outras obras do mesmo gênero da cultura pop. A gente sabe que essa cooperação que existe entre agências, né, de cada país, em relação a Interpol, em relação a não sei o que, essa relação que tem no primeiro episódio, por exemplo, com a ONU, entendeu, o que que vai acontecendo ali de interesses que são realmente interesses que são muito mais além do que uma ajuda apenas, né, são interesses que cada nação tem por si só, pela decorrência da informação, pela decorrência do que pode acontecer, de ter alguém ali importante com informações, né, dentro ali do seu próprio domínio, a gente sabe de tudo isso, tá, então assim, isso também é utilizado de uma maneira que, em relação ao mistério, do que que a Dila tem ou não tem realmente atrás de sua história, já fica assim, colocado pra gente que, por mais que esses dois primeiros episódios ele tem, né, uma tentativa de colocar isso como mistério dela não ser realmente essa grande terrorista ali colocada, esse grande perigo, alguém que realmente vai saber onde é que vai acontecer, né, esse grande ato de terrorismo ali no ocidente, em um local ser escolhido, tudo mais, ela é, ela é essa pessoa, inclusive a última cena que a gente tem do retorno lá, a relação do livro com aquele outro personagem, a relação do desenho, que é basicamente já ali colocado como uma indicação de onde vai acontecer esse ato terrorista, tudo isso já tá colocado ali pra gente entender sim que a Dila é realmente essa membra do alto escalão dentro do Estado Islâmico, e que agora vai ficar a cargo da Imogen de realmente descobrir uma maneira de como provar isso, né, porque toda a questão da cooperação, a questão da prova, né, do Max com o Malik, entendeu, isso tudo ali é apenas uma cortina de fumaça por trás do que realmente essa mulher chamada Dila tem escondida atrás dela ali. Isso tudo, cara, ele tá num ritmo muito interessante de como tá sendo contado, ele não tá em nenhum momento acelerado, em nenhum momento enfadonho, ele tá literalmente no padrão, ele tá realmente de uma maneira onde tu tem tempo principalmente pra ver esse desenvolvimento da relação entre a Imogen e a Dila e também um ponto que é crucial sobre a Imogen, né, ela é a nossa grande protagonista, ela tem ali a Elisabeth Moss, que é um... pô, já comecei o vídeo falando quanto que eu sofro o trabalho dela. E tem vários aspectos da história de quem é, na verdade, a Imogen, de quem que realmente ela esconde por trás essa fachada que ela precisa em missão, em missão, criar uma nova, que a gente tem rápidos lapsos ali, né, como se fossem momentos muito curtos de flashback ali que tornam essa personagem ali também, assim, alguém que tá trazendo muitas consequências, muitas cargas de coisas que aconteceram na sua vida e que nesse momento ali tem até um pequeno vislumbre naquele primeiro episódio ali que o Malik fala pra Imogen no telefone, né, tu não pode fazer isso de novo, isso não pode estar acontecendo de novo, ou seja, a gente tá vendo essa parte até de ter algum tipo de problema que a Imogen já teve no seu passado, de ter uma aproximação com alguém que ela estava ali se relacionando pra poder descobrir algum tipo de informação. e isso aparentemente vai ser um ponto fraco dela nessa relação toda junto com a Dila. Por mais que a gente veja o quão inteligente e o quão ela é capaz de ir dando a volta em cada situação, o que acontece no começo do segundo episódio ali em relação à dança do ventre e até o ponto que ela começa a questionar e provocar muito a Dila no carro antes de ter quase aquele quase acidente lá quando elas estão rumo à Turquia. Tudo aquilo ali, cara, rumo à Turquia não, eles já estão na Turquia, rumo a Istambul, tudo aquilo é um movimento de estratégia da Imogen e é muito interessante a gente ir percebendo também assim o quanto que essa sedução que ela tem e essa sedução não tô falando num aspecto amoroso, tô falando a sedução de ter essa estratégia de como ir pegar realmente a informação de quem que ela precisa pegar e ela precisa ir tentando por vários tipos diferentes e também se adaptando a tudo que vai acontecendo com um pensamento extremamente rápido e tendo uma resposta muito clara sempre pra tudo e uma resposta que muitas vezes do que deu pra assistir nesses dois primeiros episódios é uma resposta já como indagação pra tentar chegar já num segundo ponto essa velocidade toda de pensamento que ela tem tanto que ela já é colocada muito claramente pra gente em dois momentos pelo Malik como sendo a pessoa mais capaz do mundo inteiro de fazer exatamente isso que ela faz porque ela é melhor no mundo pra desempenhar isso que ela faz e ela é do MI6 que até esse momento a gente não teve uma ligação de ver alguém da agência acredito que vai aparecer alguém da agência do MI6 também dentro aqui de UVL por ela ser relacionada com a agência britânica então cara eu não me preocupo com a padronização tão colocada pelos críticos que já assistiram os seis episódios porque pra mim é o básico ele tem que funcionar ou não tem que funcionar ele tem que ser interessante ou não tem que ser interessante ele tem que realmente me provocar pra eu ter uma expectativa de assistir o próximo episódio e isso tudo pra mim aconteceu porque eu tô vendo apenas dois episódios de uma grande apresentação de elementos que virão a ser desenvolvidos é óbvio que a minha esperança até é que o próximo episódio tenha um momento que teve muito pouco mesmo que seja um trilho de espionagem a gente tem que ter alguns momentos ali mais provocativos no ponto de ação e essa ação a gente teve algo no primeiro episódio a gente teve um momento breve no segundo episódio naquele momento da fuga mas ele ainda precisa ser um pouco maior por quê? porque a Imogen ela também precisa ser mais desenvolvida nesse aspecto não só nesse aspecto todo de estratégia do ponto onde ela quer chegar e de como que ela vai chegar pra receber essa informação e conseguir assim como a gente vê na cena de apresentação lá no aeroporto como ela descreve o quanto que ela se aproxima daquele outro personagem até entregar ele de bandeja pra Interpol e ela descreve ele em uma linha o que ela tem em todos os passos ela sabia tudo ela consegue relacionar ele com todas as coisas pra provar que realmente ele é ocupado por escritação naquele momento entregue pra Interpol então não apenas esse aspecto mas o aspecto também da ação e o quanto que ela vai ser capaz também de mostrar e ou até o fator também muito importante o desempenhar eu comecei a me lembrar muito do Nova York City que é o filme lá ainda dos anos 90 desenho Washington entendeu? Bruce Willis sabe? Annette Bening um baita de um elenco também que tinha muito o Tony Chalub tinha muito desse aspecto também da questão do ocidente com essa questão dos muçulmanos do que que tava acontecendo naquele momento lá em Nova York da questão dos ataques terroristas que estavam acontecendo naquele momento lá e o quanto que tinha também essa questão toda de estratégia de provocação mas também tinha ação eu acho que esse trilho de espionagem que a gente tá vendo aqui nesse momento do véu ele te indica que ele tem também pra te entregar essa ação só que ela vai ser pontuada e ao mesmo tempo deixada pra acontecer num momento de clímax num momento muito maior mas eu espero que esse pontuado que tem uma sequência ou outra de ação deixe mais espaço pra Elizabeth Moss também mostrar a sua imagem não apenas nessa pontuação mas que tu tenha algo mais forte dela dessa pessoa também que é uma gente que é uma pessoa também disposta a tudo e preparada pra tudo pra qualquer momento também ser capaz de matar e ter que fazer o que for né e obviamente também algo que já fica claro pra mim nesses dois primeiros episódios é o que? que esses aspectos todos pessoais colocados pela Imogen lá que ela traz de consequências de coisas que ela também fez errado que ela se aproximou demais da pessoa que ela tá investigando vai trazer um conflito muito forte entre ela e a Daila num momento decisivo do que for pra acontecer quando mais próximo a gente estiver também desse tal ato que tá sendo preparado pra acontecer no ocidente ali então galera pô dois primeiros episódios que dão uma boa mostra uma boa largada porque a gente vai ter nessas próximas quatro semanas que repetindo eu iria acompanhar semana a semana cada episódio aqui junto com todos vocês coloquem embaixo nos comentários galera o que acharam desses dois primeiros episódios o que acharam também das primeiras impressões da galera que já assistiu o 6 por completo e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal PX04 viva o sonho aqui